Olá, todo mundo! Vou falar mais um pouquinho de física, mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. Dessa vez, dando continuidade àqueles vídeos com uma pegada um pouco mais técnica, que eu falei que eu ia fazer, no caso aqui sobre a dedução das leis de Maxwell. Se você não viu o vídeo anterior, que é o primeiro vídeo dessa sequência de vídeos mais técnicos, eu deduzi, no caso da eletrostática, porque para a eletrodinâmica precisa de um argumento a mais, mas eu vou fazer para a eletrodinâmica futuramente, deduzi, no caso, a lei de Gauss para o caso eletrostático. Quanto a fórmula integral quanto a fórmula diferencial. E o que eu pretendo fazer com vocês nesse vídeo é mostrar como é que a gente faz para obter a segunda lei de Maxwell, também conhecida como lei de Gauss do magnetismo. Então, vamos lá, da mesma forma que eu fiz, no caso, para deduzir a lei de Gauss do campo elétrico, particularmente do campo eletrostático, eu tenho que colocar aqui na mesa as informações qualitativas, pelo menos as informações basais que a gente tem, porque, obviamente, isso tudo aqui, o que eu pretendo fazer, são deduções com as informações basais que a gente tem de campo, para tentar dar um ponto de vista mais histórico. Então, quais são as duas informações que a gente tem de campo magnético, como é que é o comportamento qualitativo, como é que eles são gerados, para depois, sim, a gente tentar obter essa lei. Os comportamentos que a gente tem, basais, são, a gente consegue gerar o campo magnético de duas maneiras, a primeira com corrente elétrica e a segunda com ímãs, basicamente isso. E a gente sabe que a corrente, que para a corrente elétrica, isso é fácil de medir, a gente sabe que o campo magnético gerado por correntes elétricas, eles são sempre campos circulares, eles são campos fechados, que a gente diz. Então, se eu tenho um fio passando corrente, o que eu quero dizer aqui, se a gente tem um fio passando corrente para cima, a gente sabe garantidamente, isso é fácil medir experimentalmente, que o campo nunca vai ser radial em relação ao fio. Isso não acontece, o campo nunca vai sair ou entrar do fio. No caso dos ímãs, a gente tem campos que entram e saem dos ímãs. Porém, um comportamento que a gente tem importante na descrição deles é que, se eu tenho um ímã qualquer, a gente convenciona chamar um dos lados do ímã, para falar dos polos que geram os campos magnéticos, a gente convenciona chamar um de polo norte e o de polo sul, em analogia à carga positiva e carga negativa de campos elétricos. A gente sabe que os campos magnéticos saem dos polos nortes e eles entram no polo sul, para a gente poder convencionar a direção das linhas de campo. Então, diferentemente do caso de corrente elétrica, o campo magnético gerado por um ímã, ele de fato entra e sai do corpo, do corpo que gera aquele campo magnético. Mas uma coisa importante que a gente tem a respeito do ímã é que a gente nunca consegue, no modelo de observações, é que a gente nunca consegue deixar o ímã, isolar o polo norte e o polo sul. Se a gente chega e quebra o ímã, por exemplo, aqui, na horizontal, a gente vai ter dois ímãs menores, um com o polo norte e outro com o polo sul. Enfim, os dois com o polo norte e com o polo sul. Mas agora, se eu chego e quebro um desses ímãs aqui na metade, se eu faço uma quebra aqui, o que eu vou obter vão ser dois pequenos ímãs, os dois com o polo norte e o polo sul. Então, você pode quebrar o quanto você quiser. Você nunca consegue isolar um polo norte de um polo sul. Ou seja, essa observação nos mostra que não existem monopólos magnéticos. Não existe exatamente a carga magnética, que seria norte ou sul, que gere campos ou só saindo ou só entrando. Necessariamente existe uma relação intrínseca. Você tem que ter as duas juntas. Você não consegue isolar. O máximo que você pode ter é um dipolo, que tem tanto uma coisa equivalente a polo norte e outra equivalente a polo sul. Mas não é possível isolar os dois. Somente com essas duas informações aqui, a gente consegue deduzir a lei de Gauss do campo magnético. Por que isso? Para poder deixar claro de por que a gente só precisa dessas duas informações, por que a gente tem quatro leis de Maxwell e não mais ou menos leis? Isso acontece pelo seguinte. Primeiro, temos dois campos. O campo E e o campo B. Isso faz com que, para determiná-los, a gente precisa somente de duas equações para cada. Porque existe um teoreminha na matemática que nos diz que... Imagina que você tem um campo F qualquer, um campo vetorial. Existe um teorema que te diz o seguinte. Se você tem o valor da divergência desse campo em todos os pontos do espaço, o valor do rotacional desse campo em todos os pontos do espaço, e condições de contorno, que te dizem qual é o valor do campo em alguma região, alguma coisa do tipo, você tem de forma unívoca o seu campo vetorial. Existe um teorema que te garante isso. De forma análoga, se você souber qual é a integral, qual é o fluxo desse campo em qualquer superfície fechada do espaço, e como é que é a integral de caminho em um caminho fechado, em qualquer caminho fechado do seu espaço desse campo, de forma análoga, porque a gente sabe que existe uma comunicação entre essas duas formas, divergência e fluxo, integral de caminho e rotacional, se você souber qualquer uma dessas informações com condições de contorno, você determina o seu campo de forma unívoca. Fisicamente, a gente pode interpretar esse teorema da seguinte forma, a gente pode analisar a informação contida na divergência e no rotacional, ou no fluxo e na integral de caminho fechado, como sendo informações qualitativamente diferentes do mesmo campo. Quando você analisa o seguinte, imagina que você tem aqui um ponto qualquer que ele gera campo magnético, teria duas opções qualitativas de campo para ele gerar, que são independentes. ele poderia gerar campos radiais, que é um tipo de informação, e ele também poderia gerar uma informação qualitativamente oposta, que são campos circulares. Quando eu digo que são qualitativamente opostas, é porque a gente sabe que direções ortogonais são independentes. Então, quando a gente escreve rotacional e divergência, e quando a gente escreve integral de caminho e integral de superfície, fluxo em qualquer superfície ou caminho fechado, na prática, a gente está filtrando a informação do campo radial, ou filtrando a informação do campo que gira em relação a algum ponto. Claro, quando eu digo gira, é só que tem um comportamento circular. A lei de Gauss, tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, ela é em termos de uma integral de fluxo. Mas vocês devem se lembrar que é o seguinte, como é que a gente faz para calcular um fluxo? A gente pega uma superfície fechada qualquer, a gente pega qual é o valor do campo, imagina que a gente tem esse campo F, a gente pega o valor do campo na superfície, imagina que ele tem o campo aqui direcionado para fora da superfície, e o que a gente faz é, a gente faz meio que a soma, a gente contabiliza todos esses vetores que estão para fora, juntamente com o valor dessa área daqui. Se você não tem uma noção completa do que é o fluxo, eu recomendo ver o vídeo da dedução da lei de Gauss do campo elétrico, porque, claro, uma acaba puxando a outra. Mas quando a gente pega o fluxo, o que tem que ficar claro é que a gente está filtrando a informação radial do campo, a informação perpendicular às regiões internas dele. Por quê? Porque a lei de Gauss, tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, vale para qualquer superfície. Então, imagina que se eu tenho um ponto aqui qualquer, a informação do fluxo tem que valer para qualquer superfície, inclusive para uma superfície muito pequenininha e circular. Quando a superfície é circular, a gente sabe que campos que rodam, eles dão contribuição zero de fluxo, então o fluxo não vê campos que rodam. Mas a gente sabe que se o campo é radial, o fluxo lê esse campo. Então, a lei de Gauss, ela basta do campo magnético, assim como a do campo elétrico, ela vai te passar a informação sobre o campo radial, sobre o campo não circular do campo magnético. No caso da corrente elétrica, a gente viu que o campo gerado por ela não é radial, o campo é sempre circular. Então, quando a gente calcula a integral de superfície, perdão, a integral de superfície fechada, o fluxo do campo magnético, ou a sua divergência, nós não estamos pegando informação do campo magnético contido na corrente elétrica. Porque a gente sabe que ela não possui comportamento divergente, ou seja, divergindo de um certo ponto, seja entrando, seja saindo. Ela tem comportamento que roda, é comportamento circular, então não vai ser medido por fluxos e por divergências. Em compensação, quando a gente pega o comportamento dos ímãs, existem campos saindo e entrando dos ímãs. Então, ele teria alguma informação, então se a gente faz isso, a gente poderia filtrar, poderia tentar para descobrir, e a gente vai fazer isso, qual é o valor dessa integral, desse fluxo. A gente usa a noção que a gente tem dos ímãs, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que os campos estão entrando e saindo neles. Porém, nós não temos monopólos magnéticos. Não existe uma forma de você pegar um polo norte específico para poder gerar só campo saindo, e não existe uma forma de você pegar só polo sul, que os campos sejam todos entrando. Como a gente reflete isso em termos das leis de Gauss? Tanto na forma diferencial, quanto na forma integral. Para poder mostrar como isso se reflete diretamente, e por que isso ser igual a zero implica a não existência de monopólos, eu vou mostrar uma definição diferente aqui da divergência, que é mais fácil de se entender. Para definir divergência de um campo qualquer, o que eu fiz com vocês na dedução da lei de Gauss do campo elétrico foi introduzir o teorema da divergência, que nos fala que a integral de superfície, o fluxo em uma certa superfície fechada, enfim, que delimita um certo volume de um campo, é sempre igual à integral da divergência desse campo, integrado no volume, certo? Então, ou seja, só tem aqui uma coisa qualquer, que tem um certo volume V, e essa área da superfície é a superfície S, essa integração é feita no bordo dela, e essa integração é feita no volume, no volume como um todo. Uma outra forma de eu definir a divergência, que é muito útil para esses propósitos, é o seguinte, a divergência de um campo F, ela pode ser obtida como um certo limite. Que limite é esse? Imagina que eu quero saber a divergência deste ponto daqui, a divergência do campo F, que é o campo fiquitice que eu estou inventando, nesse ponto especificamente que está dentro dessa superfície. O que eu faço é, eu vou calcular a integral de superfície, eu vou calcular o fluxo em termos desse, da superfície que delimita esse volume, com uma diferença, eu vou dividir pelo volume, e eu vou pegar o limite do volume tendendo a zero. Quando eu pego isso daqui, quando eu pego o fluxo, divido pelo volume, e tendo o volume a zero, eu necessariamente sou, essa é a definição formal de divergência, sem ser pelo teorema de Gauss, o teorema da divergência. Isso significa que, quando eu pego a divergência, ela de fato está associada com o comportamento divergente do campo, com o comportamento radial do campo, com relação a algum ponto, quando eu pego uma superfície muito pequenininha. Quanto menor é o volume desse cara, mais essa superfície vai ficar perto do ponto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, de forma que, no limite desse volume indo para zero, a divergência lê somente, única e exclusivamente, os campos que divergem daquele ponto. Daí o nome divergência. Então, esse cara daqui pega somente o comportamento radial desse cara, do campo que a gente está analisando. O que significa não existir monopolo magnético? Ok, tem aquele raciocínio que eu já construí, que é, se você tem um polo norte, se você tem um polo sul, e você quebra, o imã do jeito que você quiser, qualquer partição que você fizer, sempre vai gerar dois imãs com polo norte e com polo sul. Imagina que, por alguma razão, na hora que eu fosse particionar esse imã, ok, eu gerasse dois imãs, só que um deles com polo sul gigante, um polo norte pequenininho, e o outro com polo norte gigantão e um polo sul pequenininho. Imagina que isso fosse possível ser feito. Se eu fizesse isso, eu poderia usar esses dois caras para poder definir monopólos magnéticos. Por quê? Porque se aqui tem mais sul do que norte, o comportamento total do imã é o comportamento majoritariamente de um polo sul. Da mesma forma que esse aqui também seria considerado um monopolo, no caso norte. Por quê? Porque se existe mais norte, significa que existem mais linhas saindo do que entrando no imã. Então, ele tem um comportamento de campo divergindo. Ele tem um comportamento de criar linhas de campo do nada, a partir, simplesmente, ali da região onde o corpo está. Então, quando eu falo não existem monopólos magnéticos, significa que, necessariamente, existe sempre a mesma quantidade de polo norte e de polo sul em qualquer imã que você pegue. Se você pegar um ponto qualquer desse imã e você analisar aquele ponto, sempre vai ter o mesmo tanto de linhas entrando e o mesmo número de linhas saindo, independentemente do ponto que você pega. E o que isso tudo significa? Significa que, se eu pego um ponto do espaço qualquer e falo, vou calcular o fluxo em termos de uma superfície esférica em torno desse ponto, o fluxo do campo magnético, e vou atender essa superfície para zero. A gente sabe que, no limite, ela só vai ler os campos que estão saindo ou entrando. Se para o campo magnético, todo ponto, independente de que você pegar, sempre tem o mesmo número de linhas entrando e saindo, porque não existem monopólos, significa que o fluxo dessa superfície vai ser igual a zero. Isso só pode significar que a divergência desse campo necessariamente é igual a zero. Então, esse resultado é uma consequência direta de não existem monopólos magnéticos. Claro, se a divergência de B é igual a zero, esse lado daqui, se a gente for pegar o teorema da divergência para B, esse cara daqui vai ser igual a zero, por consequência, esse cara daqui vai ser igual a zero. Conclusão, fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada, é importante esse dado, fechada, ok? Necessariamente é igual a zero, que é a nossa lei de Gauss do magnetismo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui o seu comentário. o que você achou do vídeo, tem dúvidas a respeito, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.